Quando chega-se na terra alheia, tem que ter educação, respeitando os costumes, a criança, o cidadão, respeitando a autoridade, o prefeito da cidade, crenças e religião. Foi grande aberração o que fizeram Daniela e o John Cantor, desrespeitando a Jesus, nosso pai e criador, e eu muito bem escutei chamar Jesus de gay. Chega a ser constrangedor, cantorzinho sem pudor, sem a mínima dignidade. Eu respeito suas diferenças. Cadê a reciprocidade? Respeitem a opinião minha, meu Jesus não é rainha, é o rei da humanidade. Faltou às autoridades fazerem uma boa ação, desligando o microfone e dando-lhes voz de prisão, para que se um dia aqui voltar, aprendam a respeitar povo e religião.